Hummm Tá linda A quem será que puxou? Tá pronta? É isso aí SN Aqui Aqui é sua sala, meu amor Vai lá E dá o orgulho Pra seu papo E essa carinha de choro? Oh não Não Meu amor Oi? Por que essa princesinha tá chorando? Oi? É que Por que filha? Ela é dessa sala? Sim Qual o nome dela? SN Ah SN Ei Olha aqui pra Pro O que tá acontecendo? Você não vai ficar sem ele, princesa É só por algumas horas Logo logo ele vem te buscar É amor Vem com a Pro Vai Você gosta de massinha? Como não amor? Lá em casa você ama Aqui tem Olha que legal Olha que legal Filha O jantar tá pronto Filha, o jantar tá pronto Bebê Vem comer O que foi? Sai desse espelho E vira pro pai Vira o rostinho Olha pro pai O que fizeram com você? O que fizeram com você? Ei 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 não, princesa Shhh 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 Conta pro Pro Pá Conta o que houve Por que esses olhinhos estão enchados? Oi Quem? Seus coleguinhas? O que eles disseram? Que mentira absurda É É Olha Não é não Seu cabelo É uma das Coisas mais lindas em você Ai Mude só Filha da puta Não se compare a quem falou mal Tá Vai ver Essa pessoa que falou mal do seu cabelo nem o lava E fala E fala por puro recalque Isso é uma ofensa até pra mim, sabia? Eu sou seu pai Olha Vai ver Nosso cabelo é mais hidratado que a cara delas É Não se compare Com os cabelos de vassoura de piaçada Tá Se não ofende seu pai O que mais? Cara feia Uma perfeição dessa Puro recalque, meu amor Você é filha de Kim Seok Jin A sua voz Ela desnu... Ela é Deslumbrante Ela é fofa Absurdamente fofa Me derreto Me derreto Me derreto tudo Só Olha Só uma coisa Fique distante deles E qualquer coisa E qualquer coisa Peço para mudarem você de sala Tá? Agora vamos lavar esse rosto E encher o bucho Que a gente ganha mais Fiz batatinhas Mas Eu sei que você ama Amo a fritura Eu hein Creio Deus Pai Tchau